Aqui já é a parte que o menino trouxe a gente aqui, ó. Essa aqui é a parte aqui, ó. Que é aberta aqui, ó. Aqui tem essa fazenda aqui. Aqui tem a subida. Aqui tem outra chacra aqui. Que foi vendida recentemente ali. Aqui foi vendida recentemente. Entendeu? Aqui a chacra do vizinho. Aqui a terra do coroa. E aqui tem essa parte toda aberta aqui, ó. Só tem acesso aqui. Assim que disseram que era quem tinha... Que era morador mesmo.